Então o pessoal já começou a se organizar aqui do lado de dentro, nesse exato minuto já começaram a andar aqui, a gente percebe a expectativa desses idosos e dos familiares que estão aqui realmente de perceber que eles estão recebendo a primeira dose, ficam muito empolgados e muito felizes, o primeiro da fila chegou aqui ontem por volta das 7h20 da noite, passou a noite aqui, nessa ansiedade, nessa expectativa de receber a primeira dose. Eu vou conversar aqui com a Renata Cordeiro, ela é coordenadora de imunização aqui de Aparecida de Goiânia. Renata, vamos falar então como é que vai funcionar hoje a faixa etária, aqui nesse local, quem pode vacinar, nos outros locais também, até para esclarecer isso. Bom dia. Bom dia. Então Aparecida inicia hoje a ampliação para a faixa etária de 65 anos e mais. Então você idoso que está dentro dessa faixa etária e ainda não recebeu a sua primeira dose, pode se destinar a um dos nossos postos de vacinação. Nós temos dois drives funcionando, uma aqui na cidade administrativa e o outro no Boa Esperança, do horário das 8h às 19h. Não é necessário agendamento prévio. A gente só chama atenção que nesses dois drives, a gente só faz atendimento para a primeira dose da vacinação. Agora, aqui, por exemplo, a gente percebeu muitos idosos que tomaram a primeira dose aqui e acharam que podiam vir aqui tomar a segunda dose. Qual a orientação para esses idosos? Então, justamente para organizar essa questão de filas e demandas, nós abrimos um drive exclusivo para atendimento da segunda dose. Então você que recebeu a primeira e agora está no momento, no intervalo ideal da vacina Coronavac de 28 dias para receber a segunda dose, pode procurar o drive do Aparecida Shopping. Ele está ali no estacionamento do Shopping. Renata, quantas pessoas já foram imunizadas aqui em Aparecida de Goiânia? Pelo que a gente percebe agora, não só aqui, em outras cidades, no estado em geral, a tendência agora é andar mesmo, caminhar passos largos. Sem dúvidas. À medida que a gente vem recebendo maiores remessas de vacina do Ministério da Saúde, a gente já coloca aí em funcionamento para vacinar a população em tempo mais hábil possível. Então, assim, nós continuamos, foram vacinados cerca de 38 mil pessoas no município de Aparecida, entre trabalhadores e idosos até o momento. E desse total foram cerca de 18 mil idosos. Agora, com relação, só voltando um pouquinho a essa faixa etária de 65 a 70, tem prazo para terminar ou enquanto tiver doses? Não, então, a nossa meta é vacinar cerca de 14 mil idosos dentro dessa faixa etária. Enquanto nós tivermos disponibilidade de vacina, nós estaremos atendendo. Ai, que coisa boa, que notícia boa. A gente percebe nos olhinhos deles aqui, viu, Manu? Essa alegria de receber a vacina, essa sensação de alívio, principalmente por parte dos familiares, de saberem, meu avô, meu pai, meu tio, a pessoa que é ali de mais idade da minha casa, está vacinada, mais segurança e sensação mesmo de alívio, né?